O som dos paredões Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Daquele jeito Eu e a mãozinha Da cajuíra É meu patrão Eu e a mãozinha Com brava Com paredão Amor do bico É porque tu senta com carinha de neném 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 Obrigado.